Cheguei ao fim do caminho Estou aqui sozinho Não há ninguém por mim Não há mais o que fazer Estou num deserto Mas algo me diz que não é o fim Não é o fim Não é o fim Tu és a minha porção Do meu alimento A única razão Do meu viver O ar que eu respiro A minha fortaleza O amado da minha alma Tu és meu Deus Cheguei ao fim do caminho Estou aqui sozinho Não há ninguém por mim Não há mais o que fazer Estou num deserto Mas algo me diz que não é o fim Não é o fim Não é o fim Me cobre com o teu manto Me sustenta Com tua graça Eu sou tão defendente O amado da minha alma Tu és meu Deus 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 Ágo Aiken T 야 Aiken Amor Aiken 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 Avata Obrigado.